Música Considerada a fórmula 1 das provas de ganho de peso no Brasil, a prova de avaliação a campo é uma importante ferramenta que a Associação Brasileira de Herifor e Brafford dispõe com foco no melhoramento genético contínuo das raças. É avaliado o ganho de peso diário e total, morfologia, avaliação de ultrassom na área de olho de lombo, gordura subcutânea e perímetro escrotal. Na 16ª edição da Herifor e 25ª edição da raça Brafford, este ano a prova reuniu 30 touros e 14 criatórios gaúchos, com a finalidade de identificar reprodutores com maior potencial genético alimentados a pasto. Na raça Herifor, o ganho médio diário foi de 1,007 quilos e na raça Brafford foi de 1,028 quilos. Além da PAC, a Associação Brasileira de Herifor e Brafford conta também com o teste de eficiência alimentar, que este ano chega à sua 4ª edição, onde visa medir a eficiência alimentar dos touros participantes da prova. Uma ferramenta tecnológica disponibilizada pela Embrapa Pecuária Sul, onde os animais são deslocados para uma área reservada com coxos automatizados. A Associação Brasileira de Herifor e Brafford se orgulha de ser pioneira nacional na realização deste tipo de avaliação, que busca fomentar a seleção de animais superiores em termos de genética para a produção de carne. Herifor e Brafford, as raças que mais crescem no Brasil. Herifor e Brafford, as raças que mais crescem no Brasil.